Vamos tocar isso aqui com o Zé Sere, tá gostando do shotzinho agora pra dançar? Vamos lá você, puxa aí vai! Vai começar o forró agora! Para o Fernandinho, corre-do! Como você, já dá pra ver que meu olhar destudo Meu coração não fala, fica mudo, até parece ter me conhecido Só pra te ver, eu ando em égua de saudade Na minha busca da felicidade, fazendo tudo pra não te perder Eu venho querer, que toma conta do meu coração Já tá sabendo que toda paixão, que eu sinto, só acho em você E saiba que quando eu te vejo, com muito desejo, quer me consumir Quero de novo teu beijo, mato a minha sede, ficar junto a ti E não me venha com palavras, com frases amadas, qualquer coisa assim O que cê vai dar na mente, ele diz que você sente saudade do gordinho O que cê vai dar na mente, ele diz que você sente saudade de mim Nem cê vai dar na mente, ele diz que você sente saudade do gordinho O que cê vai dar na mente, ele diz que você sente saudade do gordinho Só pra te ver, eu andei em égua de saudade Andei em busca da pele e da riqueza, fazendo tudo pra não te perder Eu venho querer, que toma conta do meu coração Já tá sabendo que toda paixão, que eu sinto, só acho em você Para que saiba que quando eu te vejo, com muito desejo Quero de novo teu beijo, mato a minha sede, ficar junto a ti Aí pagou seu negócio, vem a copa lá, que é o fruto do gordinho Qualquer coisa assim O que cê vai dar na mente, ele diz que você sente saudade do gordinho O que cê vai dar na mente, ele diz que você sente saudade de mim Arraia do gordinho Nem cede No tempo que saia fazia café Nem cede Eu vou te levar, onde canta o sabia Onde a lua nos espia Um olhar de menina Um cheiro do mar Um vento vindo da colina Nossa cama é a dama Pra fazer amor, menina Eu também sou o maior rosto Só tenho amor no coração pra não perecer A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Quando for cedinho Amor no coração pra não perecer A natureza é minha casa, a vida é viver A natureza é minha casa, a vida é viver A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Coração de gelo é com nós Nem ceder Segura o olho, seu herói Segura, segura Vai, vai Vai, vai A todo momento lembro de você Tentar te esquecer É difícil demais Abre sua porta Me aceita Me aceita de volta O que mais importa é amar É amar Sem o seu carinho Não sei onde vou Perdido estou Preciso te ver Meu amor, eu quero Adoro Aceito Não vai ser desse jeito Sabia Eu vou te perder Meu amor, eu quero Vai, Martini, vai Não vai ser desse jeito Eu vou te perder A gente bora pra cima, vai Puxa o nosso Nem ceder Gravações originais A todo momento lembro de você É pra te esquecer É difícil demais Abre sua porta Me aceita Me volta O que mais importa é amar É amar Se o seu carinho Não sei onde vou Perdido estou Preciso te ver Vai, Martini, agora vai Adoro Não vai ser desse jeito Eu vou te perder Meu amor, eu quero Adoro Aceito Não vai ser desse jeito Eu vou te perder Seu beijo de mel Olhar imprudente Seu rosto carente Muito sedutor Não sei se um dia Fui irreverente Mas ficou na gente A marca do amor É o que mais quero Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos Me chamam pra algum lugar Outra vez eu não sei direito O que vou falar Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque Sendo ferro é o cartel Um motivo pra não ficar Outra noite assim Nem me ceder Sem saber se você vai voltar pra mim Vai, vai Eu já tentei Pedir tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Ninguém faz como você Contarizão Calma sem emoção Fazer o que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Vai, você vai Nem ceder Olha que eu beijo numa vela Numa claridade Uma certa luz muito especial Pra andar sozinho pela mata dentro Sem temer o vento que vem assombrar Fazer amor Não tem a força pra se levantar Sou animal Menino bicho Capitei o set Já fui barra mais Será normal Viver assim Como animal Irracional Atravado Não tenho culpa De ser assim Menino bicho Acostumado Fazer amor Com uma vaca mara E não tem a força pra se levantar Sou animal Menino bicho Capitei o set Já fui barra mais Será Normal Viver assim Como animal Irracional Não tenho culpa De ser assim É um bachi do lado Um bachi do outro E um bachi no meio Nem cedo Nem cedo Será Será Eu também não sei Será Que as minhas superstições Será Que esse meu desalento Me afogam Estou sem saber aonde Vou Estou Estou em um caminho Que não vai de bem Estou Amor Nem cedo Nem cedo E uma rede Convidando a balançar No cantinho No cantinho Estou em um bachi do outro Aquela 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 minha Mena cena Ao lado do meu velho Após de caçador Que tentação Que tentação Minha morena Minha morena Me beijando Feita a beira A lua baladinha Feita a brachinha da teira Puxa, falsinha Nem cedo Nem cedo O melhor do seu Há um motivo Balançar Nos braços de uma morena Quase no belo dia Ainda me lembro do cenário de amor Um lampião aceso Cada roupa escancarada Um vestidinho amassado Embaixo de um batom Poco de cerveja Uma viola Na parede Uma rede Convidando a balançar No cantinho Na cama Vem o ralo Cheiro de amor E um perfume Pelo ar Numa esteira Com meu sapato Pisando o sapato dela Aquela minha Aquela minha Mena cena Ao lado do meu velho Após de caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feita a beira A lua baladinha Feita a brechinha na teira Autografando Meu cenário De amor Pelo ar Nem cedeis Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar Fale agora Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Fale agora 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 A solita vai acabar comigo Se quem ama, não volta Se você quis só me dar um castigo Já chega, amor Vai me voltar Eu não consegui esquecer de você É sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Nem CDs, o melhor do som automotivo Ninguém imagina a saudade que sinto agora Nem CDs, grava só isso original Esperando por mim Na estrada só a solidão é minha companheira Vai caminhando, é rodando, não pare pra nada Na velocidade, não tem mais para Ouço no rádio a mesma canção Os braços da mulher que amo é só melodia Minha partida a gente ouvia Ficou gravada no meu coração Eu sei que era espera sorrindo a minha chegada Eu toco a buzina e piso no acelerador Anuncio que estou chegando Anuncio que estou chegando Ela vem pra janela Os seus olhos já estão brilhando Os braços da mulher que amo é só melodia Minha partida a gente ouvia Minha partida a gente ouvia Minha partida a gente ouvia Ficou gravada no meu coração Mas caminhando, não pare pra nada A velocidade, não tem mais parada Ouço no rádio a mesma canção Os braços da mulher que amo é só melodia Minha partida a gente ouvia Ficou gravada no meu coração Puxa fora, Valci Vai, Pinch É avião, é avião Nem CDs, o melhor do som automotivo J&A Nem CDs, o melhor do som automotivo Valeu, mãe! Eu não sei o que fazer pra te agradar Você pode só me dar prazer, é difícil de ver sem te abraçar Gosto de te ver perto de mim Nosso amor é pro que tem raiz Nem cede É o que me dá prazer, é o que me dá prazer O que me dá prazer, é o que me quer não mais parar É que o meu coração bateu, eu pensei que eu fui viver só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor começa e não tem fim Eu pensei que você tem que viver, a vontade de parar o tempo Esse tempo que não me cansa de passar Eu tenho teu amor, quanto mais eu tenho mais eu quero Tenho minha vida adora pra te dar Nem CDs, o melhor do som automotivo Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco, todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Eu queria saber o que faço pra agradar o mundo Se eu preciso dar burro em ponta de faca ou não Se não devo parar os meus passos na beira do abismo Para ter uma estátua na praça ele era tão bom Eu queria saber dessa dor que eu sinto por ela Porque eu sei que era a vida Do jeito que a vida vem Depois de fechar os meus passos na beira do abismo Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém A vida não leva nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Se liga, velho! Nem CDs, o melhor do som automotivo Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração E depois calar a boca do violão Com os meus olhos, os meus olhos derrubam o apachão Com a faceira do cabelo cacheado Seu noção de pita já naçou o meu olhado E agora, e agora, quero ser seu namorado Morena doceira, dos cabelos cacheados Chegação de vida, já não sou meu olhado Amiga, e agora Nem cede o melhor do som automotivo Agora chegou Nem cede o melhor do som automotivo Não liga pra ele, pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, 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 não Liga pra ele, pra ele Não, 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 chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Quero fazer você feliz Então vou pegar o showzinho do avião Vou destinar a felicidade Felicidade Pra mim é você Vem sem mim Chore por mim Liga pra ele Vem sem mim Chore por mim Então não liga pra ele Pra ele Vamos boca quente Gravão da pôr